Caralho, o GGC tá quebrando tudo de nóis Senta malvada, quica malvada Trava na porta, não quica, não para Ai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Ai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Lá tá sem de tesão Lá tá sem de tesão Ai, senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca 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 Calma, tranquilo, relaxa, sou gostoso Calma, tranquilo, relaxa, sou gostoso Eu vou pincelar gostoso do jeito que você gosta Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Eu sei que é o Didi do baile que gosta de coca Hoje eu quero dar pro Didi eu vou dar Hoje eu quero dar pro Didi eu vou dar Mas Didi do baile quero que bota na chata Hoje eu sou um pouquinho Vou ficar de quatro, vou ter mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a pera com seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a pera com seu filho da puta A CIDADE NO BRASIL